Esses são os filhotinhos da Cacá. Esse é um macho. Essa é uma fêmea. Essa é outra fêmea. E esse é outro macho. Deita, Cacá! Peraí. Ela acabou de tomar banho. Tá ligada em 220. Quer correr? O que o que o senhor tá fazendo? Vai lamber neném. Olha quem tá aqui do lado. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Vem no meu colo. Vem. Cacá lá. Fleche. Ei, bisão. Oh, meu Deus. Cacá. Cadê os nenéns, Cacá? Onde você vai? Onde você vai? Não vê a carinha deles. Não, deita aqui, Cacá. Deita. Acho que não dá pra ver. Dá pra ver mais pelas fotos, porque eles não param e agora eu tô mamando. Vou colocar essa fêmea aqui. Pra mamar. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pegou o meu, deitinha. É um bolinho. Onde você vai, neném? Pegou, deitinho, soltou. Pronto. Esses são os filhotinhos da Cacá e do Fleche. Obrigado.